Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você De capa e cachecó Sem cavaquinho Sem pandeira e violão Eu quero ver você Sem ver a luz do sol Cantar um samba Nas montanhas do Tirol Eu quero ver você Sou brasileiro e do samba Sou freguês Vou cantando como posso Nem que seja em Tirolês Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Uuuuuh